Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, é Ele que dá vida a nossa vida. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, é Ele que dá vida a nossa vida. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso, dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, é Ele que dá vida a nossa vida. Vim de ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens, todos vós que a Deus temeis. Vim de escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, é Ele que dá vida a nossa vida. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, é Ele que dá vida a nossa vida.